Oi meus amores, tudo bom? Que saudade que eu estava de gravar vídeos. Eu estou um pouco doente, só um pouco, né? Nem dá pra perceber pela minha voz. Gente, uma gripe daquelas me pegou. A minha imunidade é bem baixa, bem baixa, então por isso eu sempre fico doente. E aí domingo eu estava na escala do Ministério Infantil cuidando das crianças, né? E aí uma criança linda veio e espirrou um bolo de catarro aqui assim em mim. E na hora eu ignorei, nem tchum, né? Me limpei e tal. E tinham algumas outras crianças gripadinhas também. E eu nem tchum de chegar em casa a tomar um remedinho já pra prevenir, tomar uma vitamina C. Simplesmente nem me lembrei da minha imunidade. E aí deu segunda-feira, já comecei a ficar borocochô. Deu terça-feira, fiquei queimando de febre o dia inteiro. Queimando de febre. Ontem acordei totalmente rouca, ou seja, peguei uma gripe daquelas. Mas, gente, eu odeio ficar doente. Eu detesto ficar sem fazer as minhas coisinhas. Então hoje eu acordei febril assim, né? Tô melhor do que os outros dias, mas ainda tô lentinha, com o corpo, sabe? Doendo um pouquinho. Mas eu preciso fazer as minhas coisas antes que eu surte. Eu começo a ficar louca se eu não consigo organizar a minha casa, se eu deixo pendências no meu trabalho, sabe? Eu até gravei vídeo pra vocês, pra postar nesses dias aí, mas a minha cara, tá? Até que hoje também não tá grande coisa. Mas tava um pouco pior. E aí eu não gostei, eu tava, sabe, agoniada assim, insatisfeita com tudo, porque tava grifadinha. E aí não gostei. Então, ai gente, sempre aparece umas motos barulhentas na hora do meu vídeo, né? Beijo pra vocês que andam de motos. Um beijo. Então, gente, meu filho, o que é isso? Tá furado esse escapamento? Gente, terrível. E, então, voltando ao assunto, vou fazer as coisinhas que tem pra fazer aqui. Começando, é lógico, pela louça, né? Não tem muita louça. O Daniel me deu uma ajudadinha esses dias, porque ele viu que eu tava bem malzinha. Mas eu vou ter que lavar a louça. Então, vamos lá, começar o dia, mais um dia de rotina diária. Tem muita coisa pra fazer. Temos um acampamento, eu tava aqui, né, tentando esconder o acampamento, mas não rolou. Então, temos um acampamento aqui, vocês sabem que a gente ama acampar na sala. E cachorros, né? Cachorros andando por ali. Roupa pra passar, postagem pra fazer, vídeo pra editar. Hoje, febre ou não, dor de garganta ou não, voz feia ou não. Vou fazer tudo que tenho pra fazer e vocês vêm comigo. Tchau, tchau, tchau. Gente, fiz um cafezinho agora pra dar uma acordadinha e sentei aqui pra organizar a minha vida. Eu sempre digo pra vocês que eu sou uma pessoa que precisa ter uma rotina, precisa ter tudo muito bem organizadinho pra funcionar. senão as coisas começam a se acumular e eu não dou conta de nada. Então, eu fiz aqui, né, imprimi, peguei do Pinterest mesmo, um planner mensal, ó. Ele não tem data, mas ele tem todos os dias da semana. Esse é um planner mensal. E eu peguei também um planner semanal. Esse aqui eu já comecei a preencher. E esse aqui tem os horários. Ele é de segunda a domingo e os horários são das 6h à meia-noite. E aí eu consigo organizar todo o meu dia, tudo o que eu preciso fazer, em que hora eu preciso fazer, separar tudo por horários. Eu tenho muitos planos pros próximos dias aí, planos profissionais muito legais que estão pra acontecer. Então, eu não posso continuar me dando ao luxo de ficar doente e não ter, sabe, nenhum vídeo gravado pra vocês. Então, eu realmente hoje precisava sentar pra me organizar. Então, agora eu vou organizar a minha vida pessoal, vou organizar a minha vida com o YouTube, a minha vida do blog, e vida financeira, e também de assuntos da igreja. Curso de líderes, célula, reuniões de ministério, escalas do ministério infantil. Então, hoje eu vou sentar aqui pra pôr tudo no papel, organizar as datas, separar tudinho, encaixar tudinho. Agora, em setembro, eu vou viajar de novo. Então, eu não quero que aconteça de novo de eu viajar e ficar devendo vídeo pra vocês, ou eu ficar doente e continuar devendo vídeo pra vocês. Então, eu vou organizar tudo, tudo, tudo agora, neste exato momento. Gente, fiquei aqui organizando as coisinhas, as minhas rotinas, e, nossa, eu tô com muita febre agora. Acho que eu tô ficando com muita febre. Tô com muito frio, não sei por que eu tô sem casaco ainda, mas eu tô com muito frio. Só que ao mesmo tempo sentindo o corpo quente, tô sentindo frio, sabe, a mão super gelada. Nossa, ai, gripe, detesto. Já organizei, tô super feliz, organizei todas as postagens. Agora eu sei o que eu tenho que gravar, o que eu preciso editar, sei o que eu tenho que fazer. Eu organizei minha vida aqui. Agora eu vou parar, procurar alguma coisinha pra comer, não sei o que tem pra comer. A amiga tá com fome. E aí, dá uma organizadinha na casa, que aquela hora eu só organizei a cozinha, só lavei louça, limpei fogão. E vou mostrar pra vocês as minhas plantinhas. Eu tenho algumas azaleias, duas azaleias plantadinhas ali fora. E elas abriram florzinhas. Ontem eu reguei elas com um molhadorzinho. E aí hoje elas abriram flor, eu fiquei super feliz. Vou mostrar pra vocês. E eu tenho tomatinhos. Eu inventei de plantar tomatinho cereja num balde que eu tinha aqui em casa com terra. E eu não imaginava que ia ficar tão grande. Mas eu amo tomate cereja e vamos ver se vai nascer. Tá com florzinha, eu acho que logo, logo nasce. Vou mostrar pra vocês. Ai, ó meus tomatinhos, eles estão murchinhos. Vou colocar a aguinha. E ó, eles estão cheios de florzinha. Eu acho que logo, logo vai nascer um tomatinho. E aqui, ó, são as azaleias. Olha que lindas. Elas abriram ontem. Hoje, na verdade, né? Ai, olha que linda. Tem esses baldinhos aqui, ó. E aqui é hortelã. Esse aqui tinha uma outra plantinha, mas ela morreu. E vai abrir mais, olha. Ai, que felicidade. Eu amo plantinhas. Gente, vocês lembram que no último vídeo eu mostrei pra vocês um vestido que eu comprei lá na casa dos meus pais? Então, eu tava achando ele um pouquinho sem brilho e aí eu comecei a bordar ele. E tá ficando incrível, incrível. Eu vou mostrar pra vocês que bordado... Que o bordado... Embaralhei toda. Que o bordado já tá dando uma cara diferente pro vestido. Vou mostrar pra vocês. Tá pendurado aqui na sala porque eu tava bordando ele. Aí, tipo, eu fiz só a parte de cima ainda. Mas olha que lindo que já tá ficando. E aí eu tô seguindo, tipo, essas partezinhas aqui só. E, ó, daí ele já dá uma cara diferente pro vestido, né? Ó, gente, peguei meu vestido aqui, ó. Pra mostrar pra vocês como é que eu tô bordando. Então, aqui eu tenho a agulha com uma linha. Aí eu coloco aqui, ó. Ó, daí. Aqui. Puxo. Aí eu venho aqui, ó, no meu paetê. Ok. Tá aqui, ó, na agulha. Aí agora eu pego a minha agulha, ó. E venho aqui. E faço assim, ó. Dou um espacinho bem pequenininho aqui, ó. E aí eu só faço assim. Enfio e subo a agulha, ó. E puxo. Porque daí quando eu puxo, ó. Meu paetê já vai ficar presinho aqui no lugar, ó. Aí, agora eu venho, de novo, pego outro paetê. Ó. Peguei outro paetê. Aí eu venho agora com a agulha. Dou um espacinho também, ó. Ó, aqui tá o meu paetê. Aí eu dou um espacinho bem pequenininho, ó. Bem pequenininho. E faço a mesma coisa. Enfio a agulha. E subo a pontinha dela. Aí eu puxo toda a minha linha. Ó. Já prendeu o paetê aqui. Aí eu quero ir pra cá. Então eu vou pegar... O paetê na minha agulha. Ó. Peguei o paetê. Tá aqui na minha agulha. Aí eu pego a minha agulha. E em vez de vir aqui, ó. Eu dou um espacinho aqui. Coloco pra cima. A agulha, ó. Sempre assim. Puxo toda a minha linha. Que aí o meu paetê vai ficar preso, ó. Pra cá. Aí eu vou fazer todo esse desenho. Aí depois eu vou vir aqui. Muito simples, gente. Super fácil. Gente, ignorem esse roupão aqui. Mas por causa da febre. Eu fiquei lá bordando o vestido. Depois daquela hora. E aí por causa da febre. Eu comecei a sentir muito frio. E aí eu bordei um pouco do vestido. Como começou a escurecer. Os olhos começaram a descansar. Aí eu vim organizar aqui. A minha coleção de tigelinhas orientais. Eu amo, amo de paixão. Eu só tenho algumas, né. O Daniel fez favor de quebrar. Também. Ele ajudou quebrando. Mas eu tenho algumas. Quero mostrar pra vocês. Que bonitinhas que são. Aqui é a minha pia. E em cima da pia eu tenho essa prateleira, ó. E aí eu coloquei todas as minhas tigelinhas orientais. Tá? Que essa aqui não é. E aqui tá faltando um pratinho ainda. Mas olha que bonitinhos. Bonitinhos. Eu amo esse tipo de tigelinha. Amo muito. Acho muito fofinho. E essa aqui o Daniel quebrou o parzinho dela. E aqui tá o meu mini negocinho de fundi. Uma dica pra você que tá fazendo aí. A sua cozinha. Os móveis da sua cozinha. É mandar colocar essa prateleirinha assim, ó. Pra decoração, ó. Aqui eu tenho meu micro-ondas. Precisa ser limpado. Mas tudo bem. Aí aqui fica a pia, né. E aí tem essa prateleira que é pra pôr decoraçãozinha. E eu acabei colocando coleção. E aí eu coloquei isso aqui, ó. Pra segurar ela. E de metal também. De tipo inox, né. Pra ficar bonitinho, ó. E aí eu coloquei várias e várias tigelinhas. E eu quero mais. E agora eu quero colecionar esses copinhos, ó. Eu amo esse tipo de copinho. E aí eu quero colecionar eles também. Gente, o vídeo de hoje vai ficar mais simplesinho. Porque eu não estou mais com condições. Ai, eu tô ficando muito, muito mais grog. E eu preciso descansar. E eu gravei mais esse vlog porque eu realmente não queria deixar vocês sem vídeo hoje. Mas... É isso. Agora eu ainda vou editar. E eu vou fazer janta. Porque daqui a pouco o marido chega em casa. Mas eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Mesmo que seja de uma forma um pouco mais simples hoje. É isso, gente. Eu tô muito grog. Vou encerrar por aqui pra editar pra vocês e liberar hoje ainda, tá? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã vai ter uma receitinha deliciosa aqui no canal. Então não percam, tá bom? Um beijo gigante. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!